Mais um vídeo especial no canal e hoje temos mais uma box de assinatura e eu vim trazer pra vocês tudo o que veio na Unique Box do mês de junho, é isso mesmo vou te mostrar todos os produtinhos que vieram, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Caes, sejam bem-vindos ao nosso canal e temos mais um vídeo especial de box de assinatura e hoje temos a Unique Box por aqui vou te mostrar tudo o que veio nessa caixinha, eu poderia dizer pra vocês que eu estou animada mas não estou, por quê gente? Pra quem tá acompanhando aqui o canal sabe que a Unique Box está deixando muito a desejar durante alguns períodos e alguns meses e nesse mês não foi diferente mas antes de contar tudo pra vocês, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações porque eu estou tendo vídeos novos toda semana já se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos conteúdos e claro, ficar por dentro de tudo que a gente posta agora vamos lá, né, que eu vou mostrar pra vocês tudo que veio nessa caixinha que eu poderia dizer que é linda, mas não tá linda, gente, ela tá me decepcionando muito eu não vou falar que ela tá linda não porque eu não tô a fim de falar que ela tá linda, mas vamos lá bom gente, esse mês ela não veio tão ruim assim, mas veio faltando produto, mais uma vez, né por quê gente? Alguns meses atrás, vou contar um pouquinho da história pra vocês entenderem há dois meses exatamente, eu estou recebendo o mesmo produto, já em duas caixinhas seguidas, tá que foi o, acho que foi o iluminador da Yamo entrei em contato com a atendente da Wallbox, da Unique Box, né e eles falaram que iriam enviar um produto novo, isso na outra caixinha não veio, aí emendaram de novo e mandaram o iluminador aí ficou de vir dois produtos novos nessa caixinha eu pensei, vou esperar, né, ver o que vai vir nessa caixinha pra ver se eu vou continuar ou não porque a caixinha, meu plano da Unique Box é o plano anual então eu já tenho dez meses que eu estou recebendo, essa é a décima caixinha e falta somente dois meses e eu estou naquela dúvida se eu vou cancelar ou não já verifiquei o contrato de cancelamento deles e às vezes pra mim compensa mais cancelar mas isso eu vou trazer um vídeo especial pra vocês se eu resolver cancelar porque eu quero explicar um pouquinho sobre o cancelamento como você pode fazer pra estar cancelando caso você esteja insatisfeito com uma caixinha além disso eu vou mostrar o contrato de cancelamento deles também mas é isso, gente chegou aqui a caixinha do mês de junho, né mas vamos lá, vou mostrar pra vocês veio a revistinha Men Uau que sempre tá vindo esse perfume na capa mas nunca veio pra mim esse perfume, nunca veio é isso, né, pra algumas pessoas vêm e pra outras não e é isso vamos lá, né, continuando a caixinha bom, gente esse mês veio esse prime da T-Sky Soul tá, eu gosto dessa marca da T-Sky Soul já usei vários, eram deles já recebi também um prime que eu acho que eu não cheguei a utilizar porque eu já tinha outros aqui utilizando mas eu gosto bastante dessa marca vou colocando valores aí pra vocês os produtos ah, gente, ele é um prime com extrato de amamelis ácido hialurônico e vitamina E é de 30ml, tá, a validade dele é 5 de 2026, tá, com uma validade boa, né bem longa o próximo produto, gente veio esse acne free, tá da T-Sky Soul também é da mesma marca mas é um produto diferente ele aqui é ação efetiva no secamento da acne ação anti-inflamatória, calmante e cicatrizante é principalmente pra acne, pra secar a acne não é um produto que eu utilizo muito, tá mas deve ser um produto bom bora ver se ele vai secar realmente a acne, né a validade dele é pro mês 9, 2024 a validade dele não está tão longa assim pra um produto que você não utiliza sempre, né mas é uma validade boa o próximo produto de que veio, gente foi essa máscara detox da Beauty For Full acho que é assim que fala não sei mas é, vai ficar sendo assim agora se não for, vai ser, meu povo vem essa máscara detox ela é uma máscara revigorante, renova e acalma a pele com argila e negra vulcânica com argila negra vulcânica quase que não sai contém 8 gramas, tá bom, não tem validade, meu povo tô procurando aqui validade, mas não tem só tem a fabricação depois de fabricado, 3 anos ou seja, já tá perto de vencer porque foi fabricado no mês 11, 2020 e eles me mandaram agora em 2023 3 anos, então tem que utilizar antes do mês 11, né a validade é 3 anos e é isso, vamos lá pro próximo produto mas gente, eu acho que isso aqui eles me mandaram como um produto extra, tá mas eu não gostei muito assim pra falar, não não vou falar nada pra vocês, não bom, gente o próximo produto que veio foi esse quarteto de sombras da BT21 tá veio umas cores bacanas só que eu não gostei muito, não ai, eu não, gente essa caixinha, ela tá me decepcionando tanto sinceramente ó, bom veio esse quarteto aqui é, bom é um quarteto de sombra, né não tem muita coisa que falar olha as cores são cores bacanas bem nude mesmo mas não sei, gente não sei eu acho que eu vou colocar esse quarteto de sombras à venda até porque eu tô com bastante sombra ali então não vejo necessidade de ficar com ele vamos pro próximo produto que veio foi esse Air Gloss que é o Levin Hidratante da Habitaterm gostei de ter vindo esse produto sinceramente foi um dos produtos aí que eu gostei, tá ele contém proteção térmica UV hidratação e proteção da fibra capilar contra agressões externas inclusive sol, cloro e mar contém 140 ml a validade dele, meu povo está pro 10 de 2025 uma validade boa aí um tempinho bom, né sem parabeno, sem óleo mineral e sem parapina olha aqui eu gosto da Habitaterm é uma marca muito boa muito renomada então eu gosto bastante dos produtos dele mas um produtinho que veio foi essa máscara facial mais uma máscara facial, né porque eles não tinham que mandar mandar um monte de coisa que é parecida mas é isso veio essa máscara facial da Oceane tá duas etapas limpeza, mais tratamento óleos de amêndoa e vitamina E limpa os poros remove células mortas hidrata e ajuda a dar maior firmeza à pele bom, gente é isso a validade, né três anos a partir da data de fabricação a data de fabricação foi dia 15 de novembro de 2020 então tá pra reconhecer também mais um produtinho bom, gente esses foram os produtinhos que vieram na Unique Box desse mês sinceramente não estou ah, gente não, para aí vou falar pra vocês o que eu achei e eu vou falar outra coisa pra vocês bom, eu não gostei muito dessa caixinha não vou mentir pra vocês não vou falar que eu gostei ai, que eu amei não, não gostei não gostei mas isso ele já veio me decepcionando há meses atrás, tá além disso tá faltando um produto que ao todo tem seis, né era pra 27 porque tem dois produtos extra que um não veio mas tá na nota fiscal conta na nota fiscal mas não veio entrei em contato mais uma vez com o suporte deles eles falaram que não me enviaram que tinha esquecido e a gente está resolvendo, né porque a nossa conversa agora está sendo por e-mail já que eles resolveram mudar o suporte deles e aparentemente agora vai ser pelo WhatsApp mas eu não estou a fim de conversar com ninguém pelo WhatsApp então eu estava conversando por e-mail e é isso, gente mas foi isso como eu falei pra vocês era pra ter vindo o Body Splash da Provence Beef 60ml ainda bem que não veio porque eu não ia não ia fazer diferença pra mim eu ia gostar provavelmente não tanto assim ia mudar alguma coisa na caixinha não ainda bem que não veio bom, gente mas é isso esses foram os produtinhos que veio na Unique Box desse mês como eu falei pra vocês eu estou conversando com o suporte sim, galera estou pensando em cancelar essa caixinha não sou fã de cancelar não sou fã de pagar multa de cancelamento mas não está compensando pra mim continuar com essa caixinha e ponto é o que eu acho é o que eu estou é como eu estou me sentindo no momento e eu não pretendo continuar com essa caixinha eu vou trazer um vídeo especial pra vocês aqui se eu realmente fazer o cancelamento explicando mais um pouquinho sobre o cancelamento de caixinha, tá? e quais e qual a multa da Unbox aí, tá? que você vai pagar caso você também deseja cancelar bom, gente essa caixinha tem deixado a desejar já tem um bom tempo, né? e por esse motivo eu estou bem chateada com eles não é uma caixinha que eu pretendo continuar não pretendo assinar novamente tanto que ultimamente eu não tenho deixado o cupom de desconto aqui pra vocês, né? porque eu realmente não estou indicando ela mas é isso, gente essa foi a nossa caixinha do mês de junho da Unbox e antes de encerrar esse vídeo eu tenho um recadinho pra você pra você que assim como eu detesta receber produtos que não tem nada a ver com o seu perfil e que você realmente não queria receber naquele momento assim como veio nessa caixinha eu tenho uma super dica pra vocês é isso mesmo eu criei o ebook como escolher a box de assinatura perfeita nesse ebook eu trago várias dicas pra você que quer assinar uma box de assinatura e não sabe qual box escolher ele vai te ajudar bastante aí e tem as dicas que eu uso aqui pra não acabar escolhendo uma caixinha como eu que você não vai gostar tanto tá? e claro pra você escolher a sua box perfeita a partir desse ebook você vai conseguir aí definir qual box perfeita pra sua necessidade porque não compensa você assinar uma box tá? que por mais barato por mais cara que ela seja ela não venha os produtos de acordo com a sua necessidade então é muito importante vocês lerem esse ebook pra escolher a sua box perfeita e claro ele tá com uma super promoção de lançamento é isso mesmo clica no link que tá aqui na descrição e no comentário fixado e você vai ter um super desconto nesse ebook corre lá pra comprar o seu e claro escolher aí a sua box de assinatura perfeita e não passar pelo perrengue que eu estou passando né? mas é isso gente essa é a nossa caixinha do mês de junho eu não sei sinceramente se vai ter uma única outra única box tá? pretendo cancelar essa caixinha não pretendo continuar com ela e é isso trago novidades pra vocês provavelmente em um próximo vídeo aí falando mais sobre o cancelamento se eu realmente cancelei e mais algumas coisinhas que eu vou falar pra vocês aqui dando algumas dicas pra vocês também que querem cancelar mas é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal já se inscreve né? se inscreve aí pelo amor de Deus vem fazer parte da nossa comunidade estamos tendo vídeos novos toda semana pra vocês muito conteúdo bacana tem alguns conteúdos novos vindo por aí conteúdo diferenciado tá? então se inscreve no canal pra não perder esses novos conteúdos e claro ficar por dentro de tudo que a gente posta além disso deixa o seu gostei deixa o seu gostei vou falar de novo deixa o seu gostei aqui embaixo porque isso me ajuda bastante comenta aqui embaixo se você assina a Unique Box se você não assina o que que você achou da sua caixinha desse mês ela está deixando a desejar ou não está vindo ótima Caíla não tem nada a ver com a sua mas é isso comenta aqui embaixo o que que você tá achando e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo beijão e até o próximo vídeo tchau